Bom, pessoal, tô chegando e olha, parece que o PT vai provar do mesmo veneno. Pois é, fizeram tanto contra Bolsonaro que agora a coisa vem contra eles mesmo. A questão é como será que eles vão agir agora, né? Porque lá eles viviam pendurado no Supremo. Agora, no atual governo, a coisa inverteu. Agora não são mais eles, agora é a oposição deles que começam a visitar o Supremo, achar o caminho das pedras. E, bom, se liga aí, vamos lá. Antes de mais nada, nós vamos aqui ler os comentários. Lembrando que hoje é 25 de janeiro de 2023, gente. 2023, deixa eu ver aqui o comentário rapidinho. Terezinha Pereira, minha amiga. Pega, diz o ditado que tem... Eita, pega, tem medo. Pois é, né? E tem nego que o negócio não entra nem cebola, não passa nem vento. Quer dizer, tá cortando cebola e não passa nem vento. Bomba, Cristina Kirchner se recusa a encontrar com o Lula em hotel. Tá aí, né? Será que ela ficou com medo de alguém fazer alguma coisa? Não sei. Após falar sobre golpe, deputado pedirá impeachment de Lula. Já vai rolar o impeachment de Lula. É, menina, aí... Bom, antes, se inscreve no canal, aperte as notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe. Deixe o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. E aí eu convido você a ser um patrocinador do canal Brasil Notícias. Live política, gente, no canal do Fagundes. Todos os sábados às 21 horas. E pra você não perder nada, vai na descrição que o link tá bem aqui embaixo. É só ir lá, clicar, se inscrever e aguardar. E quando chegar a live, participar, porque lá você participa, de verdade. E também na descrição você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você recebe todas as matérias. É, em primeira mão. Para o Biratan Sanderson, Lula cometeu crime de responsabilidade ao classificar como golpe o processo autorizado por Câmara e Senado. Lembrando que Lewandowski e Renan Calieiros, do MDB, que é do partido de Simone Tabat, também ajudaram no tal golpe. Pois é. Eu não entendo. Foi golpe, mas Lula tem golpistas no governo. É um negócio que não dá pra entender. Inclusive o filho de um, né? O Renanzinho Filho. O deputado Biratan Sanderson, PL do Rio Grande do Sul, vai apresentar um pedido de impeachment de Lula, PT, após ele classificar como golpe a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Tá aí, gente. Para o parlamentar, Lula comete crime de responsabilidade ao classificar um processo, né? Lembrando, legítimo, né? Para o parlamentar, Lula comete crime de responsabilidade ao classificar um processo de perda de mandato autorizado por Câmara e Senado como um golpe de Estado. Qualquer cidadão do povo ou mesmo parlamentares até podem falar em golpe no caso do processo de impeachment de Dilma Rousseff, em tom de crítica ao processo em geral, porque não estão no rol de pessoas passíveis de cometerem crime de responsabilidade, mas o presidente da República, investido no cargo em discurso público e oficial, não pode sob pena de praticar crime de responsabilidade e ser objeto de impedimento de ser mandado, disse o parlamentar. Eita, menino. Daqui a pouco o Lula reclama, né? O povo tá indo muito ao Supremo agora. Como mostramos mais cedo em visita a Montevidéu, no Uruguai, onde participou de um encontro com o presidente Luiz Alberto Lacalipou. O presidente brasileiro afirmou que Michel Temer foi um dos responsáveis por destruir o legado social deixado pela gestão petista e chamou o MDBista de golpista. Sanderson afirmou a este site que vai esperar apenas o retorno do excesso legislativo para apresentar a denúncia por crime de responsabilidade. Opa, menino! Agora, cabe aquela coisa que eu falei a vocês. Se manter Pacheco, a coisa não anda. Se manter Pacheco, a coisa não anda. Tem que trocar Pacheco. Se não trocar Pacheco, não anda. Não anda, não anda, não. Comentário. Eu fiquei vendo a fala do Lula nessa questão, ele dizendo lá que nos últimos sete anos acabaram com o legado dele, né? Ele disse que quando entregou o mandato dele, gente, presta atenção. E isso aqui é uma coisa que... O que eu vou dizer aqui você pode pesquisar em casa. Não é a minha palavra, tá? São dados oficiais. Ele disse o seguinte. Quando ele entregou o governo em 2010, seu segundo mandato, não tinha fome no Brasil. Aí, lógico, eu não sou daquela turma, né? Que se agarra a narrativa. Eu fui pesquisar. Falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. E eu achei interessante. 200 milhões de brasileiros, naquela época, 20% da população brasileira estava na fome. São dados oficiais. Se você pegar o cálculo de 200 milhões, 20%, dá 40 milhões. Acima dos 30 milhões... Acima dos 30 milhões dados pelos petistas durante a campanha da eleição. Quer dizer, se a gente fosse olhar na campanha esses dados, a gente descobriria que se tivesse 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, o governo Lula ainda era pior. Porque no dele era 20% de 200 milhões. Mas é claro. Pesquisa. Não fica com o que eu estou falando, não. Você que é da esquerda. Próximo comentário. Deixa eu ver aqui. Quem que tem? Terezinha Pereira, minha amiga. O que ela comentou? Ah, é. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Terezinha Pereira. Adoro suas caras e bocas. Ela está sempre dizendo que gosta. Aquelas coisas, aquelas coisas, aquelas colheragens todas. Bomba, Cristina Kirish, China e Sirecusa encontraram com o Lula em hotel. Pois é, nesse vídeo eu fiz muita imitação. Bom, a gente está indo na tela. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui! Segura aí, Lula. Porque a giripoca vai piar!